Vou dar um minuto, mas o líder já está esperando lá para falar. Obrigado, presidente delegado Edson. Eu quero registrar aqui a presença em nossa casa de uma comissão de vereadores do município de Itatim, na Bahia, no centro-norte da Bahia, que vieram visitar e verificar no Ministério dos Esportes um convênio de 1 milhão e 700 mil entre o governo federal e a prefeitura, destinado a um espetáculo de MMA. Município, senhor presidente, de 16 mil habitantes que não tem ginásio, município que a população não é adepta do MMA e, inexplicavelmente, 1 milhão e 700 mil reais para um espetáculo de uma cidade de 16 mil habitantes. Quero dar as boas-vindas aos senhores vereadores.